Morreu uma das maiores cantoras da música nordestina, Rita de Cássia, compositora que estourou no Brasil com dezenas de canções, dentre elas, Meu Vaqueiro, Meu Pinhão. E o sucesso não parou na vida de Rita de Cássia, que morreu hoje aos 50 anos de idade. Saga do Vaqueiro. Passaram muitos anos e eu, pelo mundo de vaquejada em vaquejada, sempre a viajar, era um grande vaqueiro, mas meu coração continuava a apenar. Resolução e a todos! Resolução e a todos! Resolução e a todos!